E a gente vai para a fase da Cadepol, que é aquela euforia. No início e depois você está doido para logo tomar posse, começar a trabalhar. Porque a Cadepol é um período bem extenso. Se não me engano, no meu período foi cinco meses de Cadepol. Aula todos os dias e tal. O pessoal está passando agora. É um período bem longo. Bem cansativo também. No início é tudo festa, vai chegando no meio, vai chegando no final, tu não aguenta mais, tu já quer. Está doido para se formar. Já está doido para se formar. E no final eu fiquei classificado em segundo lugar no concurso. Bom, parabéns, legal. Mas não acho que... Eu assim, não acho que eu mereça o segundo lugar. Eu acho que tinham várias pessoas ali que sabiam muito mais, até passaram para outros concursos depois. A questão é... O salário é o mesmo. Do primeiro até o último lugar lá, o salário é o mesmo. Eu só queria uma vaga. Não importa se era a primeira, segunda, décima, quinquagésima. Mas aí o teu empenho... Você sabia que tinha que se dedicar. Aí o teu empenho, de repente, para alcançar o cargo em si, já foi suficiente até para te dar uma boa posição. Sim. Eu acho que eu estudei muito direito penal e processo penal, que são as matérias-chefe de delegado. Eu acho que um delegado tem que, na minha concepção, dominar direito penal, porque você vai lidar isso diariamente nas fundamentações que você vai utilizar na prisão, nas prisões, nos inquéritos. E você tem que também manejar muito bem parte do processo penal, que é aquela parte mais de inquérito, ação penal, teoria da prova. Embora o delegado não atue nessa área de procedimentos e recursos, que outras carreiras acabam exigindo, você precisa conhecer e dominar parte do processo penal. Então, eu me dediquei bastante a essa área no estudo e ainda bem que caiu isso. Não foi uma prova atípica. Porque quando você tem uma prova atípica, isso é bom, porque valoriza aquele aluno, aquele candidato que se dedicou na matéria. Diferentemente de provas atípicas. Vamos supor que viesse uma prova pesada em recurso. Isso foi injusto. A gente não está se preparando para um cargo que cobre esse tipo de conteúdo. E não teria nem pertinência temática. Exato. Não que seja obrigado a ter, mas talvez, ao meu ver, não sei se você vai concordar, talvez seja de bom tom. Uma certa pertinência, às vezes. É, mas assim, os concursos cada vez mais, eles estão se tornando atípicos. Infelizmente. E você tem excelentes candidatos, pessoas que querem seguir a carreira, nada contra quem não quer, quem vai usar a carreira para o trampolim, que eu acho que é válido também, mas pessoas que querem seguir a carreira, que muitas das vezes estão sendo eliminadas por provas atípicas. Então, o concurso, a gente precisa, urgente, realmente de uma lei geral de concurso público para que torne as regras mais claras, mais transparentes, no aspecto principalmente de acesso à informação, espelhos de resposta. Isso é importante. Eu acho que essa transparência, ela traz mais legitimidade aos concursos. E a gente vem vendo vários problemas em concurso público cada vez mais, infelizmente. Infelizmente, muita coisa. Em alguns concursos aí, em alguns outros estados, eles têm cancelado ou mudado datas, muitas vezes sem nenhum prévio. E lembrando, nenhum prévio aviso, e lembrando que o cara, o concurseiro que está indo para outro estado, ele comprou uma passagem. Uma passagem cara. Normalmente é uma passagem cara, porque as empresárias já sabem disso também. E é incrível, né? Todo mundo começa a pesquisar o que eles fazem, sobe os valores. Então, realmente, e principalmente para a área policial. Na área policial, a gente vem observando, a gente que atua na área de docência para concurso público, a gente é obrigado a acompanhar. Então, a gente vem observando provas que, às vezes, eu ouso dizer, eu suspeito até que seja feita por alguém que não seja da área do direito, porque são questões tão absurdas, tão sem pé nem cabeça, com gabaritos, que não se trata de uma divergência doutrinária, gabaritos errados, que não são alterados. Então, isso gera, realmente, uma falta de transparência em alguns concursos públicos. Gera uma insegurança aí, né? E até uma revolta do candidato, porque uma coisa é você errar, aquele é perder de forma justa. Caiu um tema que você estudou pouco, caiu, né? Eu até brinco com os alunos, quando eu estou dando aula, eu falo, esse tema aqui é difícil. Cai poucas vezes. Então, você tem duas opções. Ou você reza para não cair e ignora, ou você enfrenta agora, e se cair, você vai acertar. Então, às vezes, é um tema difícil que o aluno optou por não estudar. Caiu, é justo. Ele vai perder aquela questão. Às vezes, fica reprovado, acontece. Agora, cair um tema em que o gabarito é errado e a banca não anular, isso realmente é revoltante. Para a pessoa que vem estudando dois, três anos, você está mexendo com a vida da pessoa, com a família. Você está mexendo com os sonhos da pessoa. Isso é revoltante. Então, em algum momento, essa chave vai ter que virar e vai ter que vir uma lei dos concursos públicos, uma lei geral, para trazer mais transparência, principalmente nessas fases que são a fase discursiva, a fase oral. A gente precisa ter critérios mais objetivos de correção para que a pessoa efetivamente possa, por mais que não concorde, ver o que ela errou na questão.